Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado! Tudo bem? Não. O que aconteceu? Não sei. Me beliscaram. Pra você? Normal. Não. A gente tem que falar quando não sente. Não, né? Foi ela? Não, peraí. Tranquilo. Não, tudo bem. Foi você? Acha que alguém me cutucou? Não sei, filho, desse lado. Foi? Troca, troca aqui, ó. Troca, troca com ele aqui. Não, troca aqui, ó, com ele aqui. Troca, porque se foi desse lado aqui... Aí. Pronto. Perfeito. Isso, agora não vai ter problema, né? É, exatamente. E agora? Aqui é... De novo. Eu vou... Mas nós mudamos você de lugar. Eu sei. Aqui aconteceu alguma coisa aqui também, né? Sim. Quem foi? Também? E... Isso é louco. Eu tô quieto aqui, bicho. Caralho, mano. Isso é louco. O cheiro tá bom, hein? Isso é importado. E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Turma. Tchau. Tchau. Tchau.